Fala, Fiel! Chegamos na última rodada do Bolão da Corinthians TV e o bagulho ficou louco, hein? Como essa rodada vai ser decisiva e tem muita gente com chance de ganhar, a pontuação vai ser dobrada novamente, tanto pra final quanto pra disputa do terceiro lugar. É isso aí, mas antes de ver os palpites, bora ver como ficou a tabela depois das semifinais. Porque tem cara nova na liderança, o Valtão deu mole! Pois é, o Valtão deu mole junto com a Pardal e quem assumiu a ponta da tabela foi o Jadson, depois de cravar os dois resultados. Ele ultrapassou o geral e é líder com 78 pontos. E quem também mandou bem e chega forte na última rodada é o Alex. Ele empatou com a Pardal na segunda colocação e deixou o Valtão pra trás. Que vacilo, Valtão! Olha o Gabriel aí, de olho nessa liderança. Ele também cravou os dois jogos e subiu pra quarta posição com 68 pontos. Aí sim, hein, Gabriel? Vamos pra cima, Pitbull! E colado nessa galera, o moleque Pedrinho, que meteu o gol no último jogo e está com 66 pontos. Aí vem a rapaziada do meio da tabela. Já meio sem esperança e tudo mais, né? Olha lá, a Gabi com 58 pontos, o Brandon com 57 e o Rafinha com 55. E pra fechar, a galera que não vai nem com o Reza Brava. Du, Douglas e Gustavinha. Os caras estão mandando mal demais, velho. E assim ficou a tabela pra última rodada, Fiel. Será que alguém consegue tirar o título do Jad Show? Bora pros palpites! 2 a 1, Bélgica. Bélgica? É, o terceiro lugar. Ah, o terceiro? Sim. Ah, vai ser um jogo truncado. Acho que vai dar 1 a 0, Bélgica. Bélgica, Inglaterra, 2 a 1, Bélgica. 1 a 0, Bélgica. Eu aposto 1 a 0 na Bélgica contra a Inglaterra. Eu vou 2 a 1, Bélgica na Inglaterra. E a disputa do terceiro colocado, Bélgica e Inglaterra, 2 a 1 pra Bélgica. Bélgica e Inglaterra, eu apostei a Copa inteira na Bélgica. Até que eles tiveram altos e baixos, né? Mas eu vou apostar mais uma vez neles. 3 a 1, Bélgica, em cima da Inglaterra. Acho que vai dar Bélgica. A Inglaterra não foi tão bem nesses jogos. E a Bélgica tá vindo melhor, então vai dar 2 a 0, Bélgica. Eu também acho que vai dar Bélgica, mas acho que 1 a 0 só. Bélgica, Inglaterra. Ah, vamos na Bélgica, né? 2 a 0, Bélgica. 2 a 1, Bélgica. 2 a 0, França. 2 a 1, França. França e Croácia, 2 a 1, França. 1 a 0, França. A gente, bora. Eu vou 1 a 0, França, na Croácia. Eu vou 2 a 0, França, contra a Croácia. Acho que a França fez uma grande campanha e vai ser a grande campeã da Copa do mundo 2018. Croácia e França, 1 a 1. Vai pros pênaltis e a Croácia vai ser campeã. Pô, eu não tô acertando nada nesse bolão, né? Mas vamos lá. Final, eu tô vendo que eu tô fazendo um bolão torcedor, ao invés de um bolão mais crítico. Mas eu vou de Croácia mais uma vez. 2 a 0, Croácia em cima da França. França e Croácia. Se achar. Se. França é lento, vai ganhar. 2 a 1, França. Também tô com a França, hein? Porra, eu não vou ver isso que ele, que ele tá demais na tabela. E eu vou ser o único que vou falar. 2 a 1, Croácia. 2 a 1, Croácia. Tá bom, ver como é que ele vai, né? Senão eu não vou ganhar. Vai ter quarto mesmo, não vai mudar nada. Quarto e último é nenhuma coisa, pô. 3 a 1, Croácia. Eu vou de 1 a 1, França e Croácia. 1 a 1. Pênalti, resultado. Pênalti. Pênalti da França. Pênalti da França. Mas não pode ver o meu espelho. Não, vai ficar doce. França é a cerveja? Absoluto. 1 a 1, França e Croácia. E vamos que vamos. É nóis. Boa sorte, Marcos. Agora sim, estão aí os palpites pra rodada decisiva do bolão. Lembrando que a pontuação pros dois jogos vai ser dobrada, Piel. CELUF. 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 Fî el doce. Tchau!